Live from your grave Espadium Laser Armic Laser Versão Brasileira Herbert Richards Fala galera, beleza? Vocês estão no canal Continua Infinito E hoje eu trago pra vocês uma jogatina de Master System Através do Everdrive Vamos nessa jogar aqui um pouquinho Vamos lá Vou jogar aqui Buggy Run Buggy Run Race Mod Vamos race Depois a gente vai jogar a jogatina livre Vamos lá Eita Eu só tenho uma azul É Eita Bom e velho estilo Rock'n'Roll Racing Olha quem diga que esse é o pai do Rock'n'Roll Racing Vamos lá Ok Estou em segundo Terceiro Bem legalzinho Eita Eita quase Tirei terceiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lembra também Lembra também Micro Machines Do Nintendinho Jogão Agora que eu já peguei a manha Última volta Última volta Primeiro 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 Acabou o dinheiro Acabou o dinheiro Ah Essa eu vou perder Vou vacilar Pra ter pego Próximo 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 Põe o ultimo. É muito bom. Vamos lá, pra outro jogo. Gostei. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. Amém. Final lap, final lap. O cara já ganhou uma corrida ali, tá esperando por mim isso. A distância é 1.200, 1.100 metros. Acabou. É, dá pra brincar esse jogo, uma pra outra. Vamos jogar outra aqui. É, dá pra brincar. É, dá pra brincar. Tá brincar. É, dá pra brincar. É, dá pra brincar. É, dá pra brincar. É, dá pra brincar. Tá brincar. É, dá pra 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 brincar. Eu vou colocar o outro jogo. Esse aqui foi o Goi'Eston Senna. Vamos ver se aqui. Old Grand Prix. O circuito. Lembra aquele do Nintendinho, era de tempo Ah E aí É uma norma Amor. 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 Finish. Então é isso, caralhinha. Espero que tenham gostado da jogatina. Se gostaram, deixa aquele like, compartilha com os amigos. E se não gostaram, obrigado aí pela Viu. Valeu, forte abraço e tchau. Fui.